Olha, é com muito orgulho, com muito prazer que estou aqui no Colégio da Inhamad, que fica na Avenida Esperança, 191 Guarulho Centro, telefone 2440 1800. Venha, venha você, venha conhecer o Colégio, vocês vão ficar encantados. Agora eu queria perguntar para essa aluna, olha lá como ela é linda, simpática, sorriso, que ilumina todo mundo. Qual que é o seu nome? Isabelle. Isabelle, qual é a série que você faz aqui? Sexto ano. Isabelle, me fala para mim o que é você estudar aqui no Colégio. Ah, estudar aqui no Colégio é uma maravilha, é como se fosse a nossa segunda casa. E é muito bom ter professores que adoram a gente e que amam muito e adoram dar aula para a gente. Agora, passa um recadinho para aquele seu vizinho, que você porventura sabe o nome, ou em geral, fala por que tem que vir aqui no Colégio. Passa um recadinho para eles virem conhecer o Colégio, tomar um café aqui com a gente. Bom, gente, venham estudar no Colégio na Inhamad, porque é a minha escola ótima, tem professores que amam todo mundo, tiram suas dúvidas e é como se fosse a segunda casa de vocês. Então, venham para o Inhamad. Agora, eu estou com o Vitor. Nossa, o nome, né? A gente lembra de Vitor Hugo, não é mesmo? É. Vitor Hugo, né? Não, é um personagem da história, Vitor Hugo. Agora, o Vitor, me fala seu nome inteiro. Vitor Gabriel Herrera Cunha. Vitor, o que é para você estudar no Colégio na Inhamad? É, eu gosto, é muito bom, eu acho. Mas por que bom? Qual a diferença? O que tem aqui no Colégio diferente? Me fala. Na área de esporte, o que tem na área de arte? Me fala, quais? Aqui a gente faz bastante evento, tipo esse aqui que está tendo hoje, e é legal arrumar as coisas. Você fez algum trabalho? Na sala eu ajudei a decorar. E é sobre o que na sua sala? É, a gente está falando sobre Guerra Fria. E filmes que foram feitos na época e personagens. E Guerra Fria, tem algum filme que você cita no trabalho? Você pode falar alguma coisa sobre esse trabalho? O significado? É, a gente vai, tipo, falar. Eu não sei o que eu falo. Eu não sei o que eu falo. Ele está muito emocionado. Então, tudo bem, Vitor. Valeu porque você é muito bonito. Bonito por dentro e por fora. E o seu trabalho é sobre Guerra Fria. E lá tem o que para a gente olhar? Revista? Filme? O que? Tem uma apresentação lá que tem... eles apresentam lá na sala, falam sobre os personagens. Eles estão lá vestidos fantasiados, aí eles falam. E que sala que é essa? Oitava Safira, na 24. E que série que é? Oitava Safira. Ah, oitava Safira. Olha, eu também estou sonhando, né? Oitava Safira, né? E agora, qual que é a sua altura? 1,93m. Nossa, o 1,93m. Você faz alguma modalidade de esporte aqui? Não, não... Não tem vontade de fazer? Não. Aula de violão só. Aula de violão só. Ah, faz tempo já que está fazendo aula de violão? Faz umas três semanas só. Já está tocando algum acorde, alguma nota? Já. Beleza, ó. Um abraço para os professores de arte, a Flávia, Bruno, enfim, a Alessandra, todos os professores da área de educação física, Alessandra, que viajam o mundo com nossos alunos, participam da seleção brasileira, os alunos que estão na seleção brasileira, os professores que já foram da seleção brasileira. Bom, pelo que eu vi aqui, nós temos uma modelo, né? Do colégio. Olha que linda. E eu vi ela falando sobre o mapa, como chegar aqui. Você é minha amiga do Face? Eu sou. Eu sou. Qual que é seu nome? É Júlia. Júlia, olha, ela é muito linda, ela é modelo, mas eu sei que também a Júlia pratica alguma coisa aqui de modalidade de esporte, não é mesmo? Isso. Eu pratico é handei. Handei bom. Handei bom. E já trouxe alguma medalha, porque esse ano só foi interclasse, trouxe medalha? Ganhou a sua sala, a sua equipe? Ah, minha equipe ganhou do segundo Safira. Em que lugar? É, segundo. Olha, quase primeiro, hein? Quem ganhou o primeiro? Foi, eu não sei, eu não sei o que foi, acho que foi o primeiro Safira. Mas, olha, o importante é participar, é jogar. Jogar jogo de xadrez e qualquer modalidade de esporte, só tem a acrescentar que a sua mente fica melhor e em todos os sentidos o seu físico fica melhor. Não importa a modalidade, o que importa é participar ou fazer aula de arte, de pintura, de canto, de teatro, que tem tudo aqui no colégio, é o colégio mais completo de Guarulhos. Parabéns, Colégio da Minha Madi, fica na Avenida Esperança, 191 Guarulhos Centro. Beijos, beijos. Iuuuh!